Quando te vejo, toca um bolero e eu te quero em meus braços. A tua boca, a minha boca, um só desejo entre mil beijos. Eis pedra preciosa, moça formosa, fruta de vez. Eis brilho de estrela, no céu da boca sou teu cometa. Riscando feito diamante, com fogo diamante, na mais louca chama de quem te chama, de quem te ama. Tchau! Tchau, tchau.